Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerje, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerje. Boa tarde. Deputado, daqui a pouquinho vai ser votado aqui no plenário dois projetos de resolução que alteram o regimento interno da casa. Esses projetos são assinados pelo senhor e pelo presidente em exercício, deputado André Siciliano. E a ideia é regulamentar a decretação da calamidade financeira pelos municípios, não é, deputado? Como é que vai funcionar com esses projetos? Olha, o estado do Rio de Janeiro abriu esse processo no Brasil, quando decretou o estado de calamidade pública financeira. Até então, o estado de calamidade pública era só para eventos da natureza. Com essa decretação, posteriormente, a Assembleia o reconheceu. Posteriormente, a lei federal também o reconheceu, apesar de já ter uma previsão na lei de responsabilidade fiscal, e botou critérios para que o estado pudesse assinar um termo de ajuste fiscal com a União, que foi estar com caixa negativa, quer dizer, ter mais dívida do que caixa para pagar os devedores. Você ter a despesa de pessoal superior a 70% da receita corrente líquida e ter o teu endividamento superior a 200% da receita corrente líquida. Olha, diante disso, se sacramentou essa hipótese, tanto no estado quanto na União. Então, é necessário que se crie a regra para os nossos 92 municípios. Primeiro, admitindo que os municípios peçam aqui na Assembleia, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que tem que pedir à Assembleia o reconhecimento. Mas considero que antes de pedir à Assembleia, tem que a Câmara dos Vereadores também reconhecer. E a Assembleia precisa definir que regras você precisa ter para acatar esse pedido. Então, os dois projetos de lei tratam dessa matéria e que comissões têm que ser ouvidas. E também, os projetos de resolução tratam de indicar a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento. E as regras são as mesmas regras que a União definiu para o estado do Rio de Janeiro. Despesa de pessoal, endividamento e caixa negativa. Porque o que acontece hoje nos municípios? Um prefeito entra, decreta calamidade porque o outro foi muito mal. E o critério de muito mal, ter deixado o caixa depenado, são critérios abstratos. E critério abstrato não pode ser contabilizado. Deputado, antes da gente entrar especificamente em cada projeto, o que cada um diz? Queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente, porque esses projetos já estão em tramitação na casa há bastante tempo. Mas é que eles têm um regime de tramitação diferenciado de um projeto de lei comum, por exemplo, né, deputado? Hoje, por exemplo, eles estão voltando para o primeiro dia da segunda discussão. E cada discussão tem três dias, não é isso, deputado? É verdade. Essa tramitação especial é porque é o regimento interno da Assembleia. E o regimento interno da Assembleia não pode ser modificado de assim ou outro também. Ele tem que ter regras mais estruturadas. É como uma emenda constitucional. A emenda constitucional tem que ser aprovada na casa em dois turnos por 42 votos. E antes, passa pela comissão de emendas constitucionais e vetos. A mudança do regimento interno passa por duas discussões e cada projeto vai à pauta por três dias para ser discutido. Então, ele é discutido em primeira, três dias, é emendado, sai de pauta, recebe os pareceres, é discutido mais três vezes para então depois ser votado de forma terminativa. Então, depois dessa semana que encerra as discussões, os três dias da segunda discussão desse projeto, aí ele retorna à pauta para a votação? É, aí ele está pronto para a votação definitiva. Se aprovado, evidentemente, será sancionado pelo presidente da casa, deputado André Siciliano, que é o presidente em exercício. Deputado, o senhor estava explicando que esses projetos seguem o mesmo molde do que determinou Brasília em relação à decretação da calamidade financeira no Estado. A primeira proposta, como o senhor já explicou, pretende que os municípios, depois de votar na sua Câmara o Estado de Calamidade, apresente à Assembleia Legislativa o pedido e esse pedido vem a plenário, que precisa também da votação de maioria simples para decretar? Sim, mas antes tem que passar pelas comissões de Constituição e Justiça e comissão de orçamento, atendendo todos os pré-requisitos para que essas comissões analisem. Com os pareceres favoráveis dessas comissões ou não, aí o projeto vem à pauta do plenário, que é soberano para decidir se aprova ou rejeita. O deputado, o senhor explicou que segue os moldes do que Brasília determina. Então, quando esse projeto de decreto legislativo lá do município chegar à casa, o que as comissões de Constituição e Justiça e de orçamento vão analisar para dizer se esse pedido tem fundamento ou não? A comissão de Constituição e Justiça analisará o aspecto constitucional, isto é, se ele atende todos os quesitos definidos pelo decreto legislativo que mudou o regimento interno. E a comissão de orçamento analisará cada quesito desse, se está demonstrado corretamente, podendo inclusive pedir auxílio ao próprio Tribunal de Contas do Estado. É, e também tem, vai lá analisar as contas desse município, caixa, o que que tem, o que que deixa de ter, para saber se realmente existe uma calamidade financeira. Sim, porque não basta dar os números, a gente vai ter que aprofundar na análise desses números. Quando, diz assim, a despesa de pessoal tem que ser maior que 60% da, 70% da receita corrente líquida, estou dando um exemplo. Aí, nós vamos ter que ver, o município vai ter que demonstrar qual é a receita corrente líquida e a gente vai ter que verificar se ela está correta. Vai ter que demonstrar qual é a despesa de pessoal e ver se ele está correta. Quando diz que o limite tem que ser maior do que a 200% do endividamento do município. Então, vai ter que vir todos os contratos de endividamento somados, atualizados e etc., para ver se esse número atinge a 200% da receita corrente líquida. Aí, a análise do mérito, a ambição de Constituição e Justiça, só analisa-se na forma toda a documentação veio e as regras definidas pelo projeto de resolução que modifica o regimento interno foram atingidas. Deputado, antes da gente encerrar, vamos mudar de assunto um pouquinho, sair um pouquinho aqui da Assembleia Legislativa. O senhor entrou com um pedido na Justiça para a revisão dessa questão do aumento do IPTU na cidade do Rio de Janeiro. Ele é assinado também pela deputada Lucinha, né? Deputado Luiz Paulo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que está agora esse processo. É, ontem foi boa a sua pergunta, porque além de eu e a deputada Lucinha e o deputado Bolsonaro termos entrados com ações diretas de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, no seu órgão especial, ter julgado a constitucionalidade ou não da lei do IPTU e deu parecer pela inconstitucionalidade, acolheu o nosso pedido. Essa decisão do Tribunal de Justiça, do seu órgão pleno, por 13 votos a 7 a 2, foi derrubada pela ministra do STF, Carmem Lúcia, de uma forma monocrática. Ela sozinha decidiu. E agora, esta ação direta de constitucionalidade vai ser julgada no mérito, possivelmente em março ou abril. Concomitantemente a isso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública em vara de fazenda pública, em primeira instância, arguindo a constitucionalidade da mesma lei que o órgão pleno já tinha acatado, que era inconstitucional. O juiz de primeira instância não acatou o pedido sem exame de mérito. Por quê? Porque a ação civil pública não seria a via do Ministério Público pedir. Mas o Ministério Público não podia pedir por ação direta de constitucionalidade, porque já pedimos e foi julgada de forma a eliminar. Então, eu acho que a nossa ação está muito bem posicionada, será decidida em março e abril, e nós temos grandes chances de vencer no mérito aqui no órgão especial do Tribunal de Justiça. É claro que poderá a Prefeitura recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O melhor, se ela perder, seria não recorrer para acabar com essa polêmica, vestir as sandálias da humildade e reconhecer que errou e fazer a cobrança do IPTU pelo critério de 2017. Deputado, enquanto a Justiça não decide, porque ela não é tão rápida quanto a polêmica, por exemplo, o que o senhor orienta os moradores da cidade do Rio a fazer? Eu sugiro que todos paguem o IPTU, mas paguem em cotas, em parcelas, até que seja julgada essa ação de inconstitucionalidade nossa na última instância. Isto é, que tudo esteja transitada e julgada, que esteja acabada. Até porque enganam-se aqueles que esse aumento é só esse ano. O ano que vem, em relação ao que pagava e o que está pagando, virá mais um valor igual, porque a lei deu 50% num ano e outros 50% no ano seguinte. Então, o cidadão que pagava, por exemplo, R$ 100, passou a pagar R$ 1.000, ele teve um aumento de R$ 900 agora. Terá novos R$ 900 o ano que vem. Então, é uma ação importante, independente da data que ela for julgada. Ok, deputado. Muito obrigada pelas suas informações e sua participação aqui no Jornal da LERJ, mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço a dupla oportunidade. Obrigada, mais uma vez. Como já esclareci aqui, esses dois projetos de resolução estão na pauta para a segunda discussão no primeiro dia dessa discussão prévia. Isso quer dizer que amanhã eles retornam à pauta, na próxima quinta-feira ainda retornam em período de discussão. Você acompanha ao vivo aqui pela TV LERJ, a partir das três da tarde, a votação desses e de outros projetos. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da LERJ, que começa às nove e meia da noite. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV LERJ, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho